Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe Rumo aos 400 mil inscritos, né? Conta aí pra mim como é que tá a sua sexta-feira Vamos falar sobre o BBB E será que realmente a família Camargo está apavorada com tantas ameaças, né? Que pessoas estão fazendo aqui do lado de fora ou não passa de uma farsa? Pra chamar mais atenção e as pessoas terem pena ali de Vanessa Camargo, né? A minha sobrinha linda E o que Graciele tem pra falar disso, hein, meu povo? Ela tá gargalhando? Porque realmente nem precisou fazer outras coisas pra própria Vanessa se queimar dentro do reality Vamos trazer todas as informações aqui comigo, Cléo Loyola É, meu povo? É babado que eu vou contar aqui pra vocês, hein? Mas antes, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e ForoTex Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Olha só Terreiro impede do seu tranca-rodasalmo Impede do seu tranca-rodasalmo Que tá funcionando hoje a todo vapor Sexta-feira A lua tá boa pra fazer trabalhos espirituais E a gente que tá com muitas promoções, tá? Trabalhos aí, ó De união de casais Que é adorçamento, cem reais Tem um trabalho aqui também de separação, ó Cem reais Nós atendemos o mundo inteiro através da chamada de vídeo de WhatsApp Então me chama lá Que você vai tá falando diretamente comigo Olha esse trabalho aqui maravilhoso, ó É o 3 em 1 Vira pensamento ou atração fatal Pra ele ou ela só pensar em você Só querer fazer amor com você, tá bom? E, ó, o seu movimento ficar bem caliente Ou ela só querer fazer amor com você E abrir a mão aí, ó Pra te dar dinheiro, ó Abrir a mão pra te dar Porque só nós sem dinheiro não é nada, né? 3 em 1 Que tá aí 250 reais Também temos, gente A Cruz do Desespero, ó Trabalho maravilhoso Que também tá 100 reais E outros trabalhos mais Me chama lá no WhatsApp, tá bom? Já vou deixar o número aqui Só um minutinho Hoje irá ralhar, 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 ralhar Que velho seu trabalho nas aulas de sorvete Porque madrugada, dia 15 de fevereiro de 2024 E eu vou nos nossos trabalhos, né, meu bem? Se não der de certo A gente não tinha tanto cliente, meu bem Por isso que é um trabalho com segurança Chama lá isso aí E hoje eu tô aqui, ó Vestida de padilha Menina, moça Pro cabareiro Mas o bom pra o seu trabalho, seu filho Se você quer uma abarração aí Chama lá Essa é uma de quase 10 abarrações Avançamento de cante Avançamento de cabeça Trabalho com o enxame Por isso que eu digo pra você Por que que só cresce? O terreno e o império Que o seu tranca-rô das almas Sabe? Hã? Por que que só cresce? Fala pra nós Que aqui, ó O que é o melhor Tem amor e tem fé E por isso que a minha vida mudou Que quer que a sua vida também lute? Percebo Pro todo poderoso que é Deus E nas outras entidades que estão aqui embaixo Pra nos ajudar Larroé 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 É xã? É xão É xã É xã É xã É xã Com a família Vocês viram aí o número do meu WhatsApp Mas vou colocar aqui também de baixo Tá? Desse vídeo aqui no canal Pra vocês me chamarem, deu coceira no olho Não gosto de usar muita maquiagem, já não uso Praticamente nada Coloquei um lápis aqui, meu olho fica coçando Vamos lá falar sobre Vanessa Camargo e ameaças Né? Aí que estão escrevendo Aí, como se diz No Instagram dela, Instagram dos Familiares, que quando ela sair de lá vai matar Se ela for fazer novela Na Rede Globo, vai matar, segundo o que os sites Aí tão falando, segundo o que a própria família Também colocou aí Dizendo que realmente tão Recebendo aí ameaças Gente, deixa eu Contar uma coisa pra vocês, né? Eu tenho até um Vídeo aqui da Vanessa, ela falando De mim, que eu era louca, que eu era doida Que eu não sabia nada da vida dela E blá blá blá, e depois eu vi e falei Que realmente ela é e foi mostrada Aí dentro do BBB, mas eu acho Que nada justifica, gente A gente querer tirar a vida de alguém Ou desejar que a pessoa morra Tá? Lá dentro é um jogo Entendeu? Só que as pessoas hoje em dia Já vê uma diferença, né? A pessoa se decepcionar com ela Muitos fãs Que ela tinha Acredito que tem É uma coisa Agora você querer tirar a vida De qualquer um das pessoas Que tão lá dentro Que você se decepcionou Isso é uma coisa ridícula, né? Porque ninguém dá o direito De tirar a vida de ninguém Então, poupe a minha Beleza E a família tem que ficar Preocupada assim Porque infelizmente O povo anda muito mal Anda muito ruim E quando vê que a pessoa Não era do jeito que eles pensavam Aí muitas vezes Que é praticar o mal Eu que nem o momento aqui Desejo mal pra nenhuma Dessas pessoas Em relação à morte Nada disso A nenhuma família Camargo Pra ninguém Tá bom? Porque a morte É uma das coisas piores Principalmente pra uma mãe Ou pro pai Que perde um filho Então vocês aí Que tão mandando Essas mensagens Se controla, gente O que tem em rede social Também demais É como é que fala Aqueles Reiter Reiter Sei lá o que Entendeu? Pra infernizar realmente A vida dos outros Através de fake Vai saber Quem é que tá atrás Disso aí, né? Se não é a Graciele Lacerda próprio, né? Porque com aquele tanto De fake lá Da Priscila Dantas Vai saber Se não é o que Eu nunca, jamais Eu faria isso Né, mamãe? Eu estou viajando Com mamãe Mamãe, não quer aparecer Tá com vergonha Da minha pessoa Não sei porquê, né, mamãe? Mas na hora De eu te dar apartamento Cagadouro, entendeu? Com as laterais de ouro A senhora fica toda relixando, né? Agora não quer ficar do meu lado Por quê? Gente, quero me encufar De tudo Eu não sei mais O que que eu faço Eu me afastei De tudo isso Nem tô falando Desses fodres Desse filho Dos filhos Dessa criatura Idosa Que só tava me dando trabalho Aqui nos Estados Unidos E passando vergonha Entendeu? E agora ele lhe deu Pra querer ser o digital influencer Fica filmando hotel Fica filmando tudo Os stories Achando que sabe mexer Em alguma coisa Sabe mexer em porra nenhuma Não é, mamãe? Mamãe, a senhora Não fique rebeliando Contra mim, tá, mamãe? Não vou te obedecer mais Eu que sempre Obedeci Mamãe, né? Mamãe disse Arrume o idoso Que preferência Que seja casado Mas que realmente Já tenha Um patrimônio bom E de preferência Que já tenha Os seus filhos Pra você nunca ter filho Porque filho é uma decepção E eu obedeci Mamãe E mamãe agora Está ficando reveliada Contra mim Daqui a pouco Que eu te interno Vou te colocar No lugar de idosos Coisa feia Até que eu ia levar Umas calçolas Da Calvin Klein Entendeu? Pra todas as nossas famílias Principalmente Pra aqueles Que sempre se satisfazeram Com cremes fodres Na verdade Shampoos fodres Tudo aquilo Que eu realmente Ganhava E deixava vencer Eu dava pra eles Agora estão aí Chufando o dedo Na verdade Que eu estou aqui Linda Nos Estados Unidos Show deles Foi cancelado mesmo E daí Mamãe se escondendo E a vida Levando as pessoas Deixa a vida Me levar Vida leva eu Deixa a vida Me levar Vida leva eu Estou nem aí Pra fake mais A minha enteada Linda Se torrou sozinha Gente vamos ir um pouco Macumbar Trabalhar Mas nada de violência Em relação a querer Tirar a vida de ninguém Por causa de BBB Por causa de fazenda A vida continua Ali é um jogo E cada um Está mostrando Na realidade De quem é Não é verdade Mas eu sou totalmente Contra qualquer pessoa Querer empurrar outra Na rua Dar um tapa Por causa Desses programações De televisão Que infelizmente Acabam fazendo mal Pra muita gente Pensa no psicológico Que muita gente Sai dali Que não é legal Beijo pra vocês Se vocês querem Uma macumba bem boa No rabo de quem me merece Chama aí Cleo Loyola A gente faz Qualquer tipo de trabalho Atendemos o mundo inteiro Através da chamada de vídeo Então você quer aquele trabalho Me chama aí A gente envia os vídeos Do trabalho Para o mundo inteiro E também o jogo de carta Que está 100 reais E o Búzio 150 Que eu faço daqui E você dali Gente Ai ai Eu vou ensinar Para a Cleo Loyola Como amarre esse doce Que aí sim Ela vai ganhar muito Mas é muito dinheiro Tem coisa melhor Do que amarrar um homem Para ficar assim Como ele fica No meus pés Não é mamãe E foi mamãe Que me levou Na macumba também Né mamãe Agora você quer sair O corpo fora Né mamãe Não quer nem aparecer Comigo Poxa Minha própria mãe Sendo falsa Será que ela está Fazendo fakes Para ameaçar O povo da família Sei lá Eu que não gosto de fakes Né De jeito nenhum Vamos fazer mais fakes Ó mamãe Cadê meu irmão Meus limões É Meus irmãozinhos Beijo para vocês Meu povo E bora ficar de olhos No BBB Para quem você está torcendo Eu que estou na torcida Aqui encerrada Pelo Davi Beijocas E até daqui a pouco